O Prêmio ESO de Jornalismo é o mais tradicional e disputado programa de reconhecimento do mérito dos profissionais de imprensa do Brasil e completa 57 anos de existência ininterrupta. Este ano, a 57ª edição do prêmio é recorde de inscrição. Ao todo, foram 2.302 trabalhos apresentados. Dividido em diversas categorias, o conjunto de premiações é concedido aos melhores trabalhos publicados anualmente, que são julgados por uma comissão de jornalistas renomados ou profissionais da comunicação. Pela primeira vez na história, o jornalista piauiense conquista o Prêmio ESO Edição Nacional. O jornalista Efraim Ribeiro, de Jornal Meio Norte, concorreu na categoria Educação, com duas reportagens especiais sobre escolas públicas com qualidade de ensino. Eu acho importante, principalmente agora, que há um certo tempo para cá, alguns colegas jornalistas vêm colocando nas redes sociais, no dia a dia, coisas assim, tentando diminuir o meu trabalho, tentando colocar sinões, entendeu? E é importante porque esse é o maior prêmio do jornalismo brasileiro. Emocionado, Efraim confessa que a inscrição das duas publicações foi uma surpresa. Um amigo do jornal Globo escreveu as reportagens e, ao comunicar da pré-seleção, o susto e a surpresa. Quem escreveu não foi eu, foi meu editor no Globo, no Rio, entendeu? Eu, na verdade, uma vez me inscrevi, mas dessa vez não me inscrevi. As outras que eu ganhei também, a do Prêmio Nacional, também foi o editor que me inscreveu. Porque é tanta correria, quase não dá tempo. Então, foi uma surpresa boa. Quando eu fui indicado, aí eu fui... porque eu não sabia nem que estava concorrendo. De repente, eu fui indicado. Além da categoria Educação, o prêmio reconhece publicações na área de Fotografia, Informação Econômica, Científica, Primeira Página, entre outros. Efraim Ribeiro se prepara para outras disputas. Eu fiz promessas. Agora, eu vou ter que assistir toda a minha vida, até o final da minha vida. Vou ter que assistir missa, sábado ou domingo. Minha vida toda. E também vou rezar, que esse Pai Nosso, que esse Ave Maria, para dar um purgatório. Olha lá a promessa, viu? É, eu pago. Eu fiz para passar no vertibular, para passar no mestrado. Então, elas sempre me ajudaram. E ajudou de novo, né? De novo, ajudaram de novo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Nossa Senhora. E muito obrigado, do purgatório. Obrigado.